Música E o vereador Jorge da Farmácia falou sobre o resultado da reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. No encontro foram debatidos diversos temas, entre eles um congresso que vai ser realizado em Campinas e também sobre o projeto LIA. Esta semana a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara se encontrou com um especialista que falou sobre o Congresso Internacional de Educação Inclusiva que será realizado em Campinas pela primeira vez. O vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da comissão, explicou como será o evento na cidade. Esse congresso para a nossa cidade de Campinas vai ser fenomenal, principalmente no mês de setembro verde. Então vai vir várias pessoas a nível internacional, aqui também nós temos vários palestrantes aqui a nível nacional. Então vai ser um congresso que vai expandir, que vai colocar a nossa cidade de Campinas no topo máximo em relação às pessoas com deficiência. Hoje nós vamos ter 14 profissionais, 5 internacionais e o restante todos nacionais de diversos lugares, da Unicamp, USP, alguns projetos importantes, algumas instituições que nos apoiaram, que vão estar participando também. Todos de maneira voluntariada, a favor do nosso congresso, a favor do nosso evento, justamente para estar prestigiando e para estar discutindo e trocando informações sobre educação inclusiva e educação especial. O vereador Gustavo Peta, que participou da reunião, comentou a respeito do Congresso Internacional. Fiquei entusiasmado, porque vejo que é um projeto que consegue conciliar toda a paixão, todo o envolvimento que esse grupo tem em relação a esse assunto, a um conhecimento científico. O vereador Jorge da Farmácia lembrou que a falta de informação ainda é o maior obstáculo para vencer o preconceito, mas que é um processo que está mudando. Porque o que eu vejo, as pessoas, antigamente elas tinham medo das pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, ou seja, um Down, um Autista, um Cadeirante, agora não. Parece que a população está abrindo os olhos para que essas pessoas possam ser vista e ela pode ser inclusiva. Nós temos que trabalhar com essas pessoas em qualquer estabelecimento, ou seja, na Câmara, no Hospital, em Hipermercado, em Varejão, nós temos que incluir essas pessoas. Nesse contexto, o vereador ressaltou como será importante o Congresso na cidade. Esse Congresso Internacional vai trazer esses profissionais justamente para que eles falam para nós, para que eles expliquem para nós, para que abra cada vez mais a nossa mente. Ainda na mesma reunião, o projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade, esteve no encontro, a convite do vereador para que as pessoas conheçam o trabalho desse grupo, que é coordenado pela Marina, que é a mãe do Gabriel que tem paralisia cerebral e luta pela inclusão. O projeto passou a existir a partir do momento em que Marina não entendeu a reação de uma mãe que, ao ver o filho dela brincando com Gabriel, retirou a criança de perto do filho. Eu, no momento, tentei sorrir, tentei entender o que estava acontecendo, ela foi para outro brinquedo e eu fiquei com aquilo angustiada, tentando entender o que tinha sido assim. Ela pensou, falou assim, poxa, precisava de fazer alguma coisa nesse sentido. Foi aonde que ela criou esse projeto. Quando ela colocou no site esse projeto, várias pessoas compartilharam e ela começou a ver que tinha muito mais pessoas deficientes enclausuradas, guardadas na sua casa e que não saía. Ela tocou esse projeto para frente e hoje em dia você vê um grande projeto que é esse projeto LIA. Segundo o vereador, além de conhecer, o importante é se envolver. Campinas tem que conhecer que nós temos vários projetos bons e esse projeto da LIA é um projeto. Então vale a pena as pessoas acessarem e participarem desse projeto que é grandioso, é maravilhoso.